Quantas faces têm a figura geométrica seguinte? Parem o vídeo e tentem descobrir. Muito bem, vou assumir que já tentaram e agora vamos ver se conseguimos resolver isto juntos. Vou tentar colorir as faces. Temos esta face aqui atrás. Esta podemos chamar de face número 1. Esta é a face 1. Temos depois esta face aqui também atrás. Vamos pintar de outra cor. Temos esta face que vamos dizer que é a face número 2. Esta é a face número 2. Só as conseguimos ver porque são transparentes. Depois temos esta face triangular aqui em cima. Esta face triangular aqui em cima, vou pintá-la também. Esta é a face 3. Esta é a face 3. Depois temos a face triangular cá em baixo. Dizemos que é a face 4. Vou pintar de verde. Esta é a face 4. E a pergunta que se impõe é... Já está? Acho que já pintei todas as que vejo. Mas há aqui uma rasteira. Ainda temos a face através da qual vemos as outras. Temos esta face aqui à frente, através da qual vemos... Temos esta face aqui à frente, que nos permite ver as faces 1, 2 e 4. Então, esta é a face número 5. Foi desenhado como se fosse vidro. Por isso é que conseguimos ver as faces 1, 2 e 4. Esta é a face 5. Então, esta figura geométrica tem 5 faces. Muito bem. Vamos fazer mais um exercício. Mas, em vez de procurarmos faces, vamos focar-nos... Vamos procurar as arestas. Quantas arestas têm a figura geométrica seguinte? Parem o vídeo e tentem resolver este exercício. Muito bem. Vamos tentar resolvê-lo juntos. Vou, simplesmente, contar as arestas. Uma aresta é onde duas faces se encontram. Portanto, temos aqui uma aresta. Temos aqui uma aresta. Vou colocar aqui o número 1. Temos aqui outra aresta. Vou colocar aqui o número 2. Podemos vê-la porque a forma é transparente. Esta é a segunda aresta. Temos aqui a nossa terceira aresta. É a terceira aresta. Temos aqui uma quarta aresta. Uma quarta aresta. Temos aqui uma quinta. Temos aqui uma quinta aresta. Temos aqui esta, que é uma sexta aresta. E vejamos. Faltam apenas esta e esta. Esta, que é a aresta número 7. E, por fim, esta, mas não menos importante, que é a oitava. Acho muito importante colorirmos as arestas para garantir que não nos escapa nenhuma ou, então, que não contamos a mesma aresta duas vezes. Então, esta figura geométrica tem oito arestas. Se tiverem curiosidade, e é só para treinarmos mais um pouco, podemos ver quantas faces é que têm. Também as podemos contar. Temos uma face aqui atrás. Temos outra aqui. Portanto, já vamos com duas faces. E depois temos uma terceira, que é a base. A face retangular. E depois temos as duas faces aqui à frente. Temos esta face, através da qual vemos as outras. E ainda esta, que também permite ver para trás. Apesar do enunciado perguntar qual é que é o número de arestas, só para praticar, também descobrimos que esta figura geométrica tem cinco faces. Uma é a base quadrada, e depois as quatro faces triangulares. Estes lados aqui, que formam esta pirâmide quadrangular. Portanto, tem oito arestas e cinco faces.